Olá, crianças! Eu sou a professora Lu, do segundo ano. Vamos para a nossa atividade de hoje? Hoje nós vamos falar sobre um gênero textual, fábula. Este gênero, nós já vimos uma história dele. Foi da fábula O Leão e o Ratinho. Lembram lá em uma das atividades? Pois é! Antes, vamos lembrar o que é fábula. Fábula é a história em que os personagens geralmente são animais, que falam, pensam, sentem e agem como pessoas. Ela é contada para transmitir o ensinamento ao leitor ou ouvinte. Esse ensinamento é também chamado de moral e aparece no final do texto. Vamos para a nossa atividade, então? Mas antes, a professora irá explicar para você como iremos fazer. A professora vai contar uma fábula e vocês irão acompanhar a professora na leitura. Mas, num determinado momento, não terá mais a escrita nas imagens, só a voz da professora. Daí é que você entra, como um escritor, irá escrever em seu caderno a história que a professora está narrando. Tudo bem? Combinado? Vamos ver, então, de que materiais irá precisar? Materiais que irá precisar do seu caderno, do seu lápis e da borracha também, se precisar, não é mesmo? Vamos lá, então, para a nossa história? Fábulas de Exu, a raposa e o corvo Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com um pedaço de queijo no bico, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse... Que pássaro magnífico avistei nessa árvore, que beleza estonteante, que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvidas de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade, para mostrar a raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro... O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia. O corvo, o coitado, ficou todo triste, pois ficou sem seu alimento. A raposa, então, foi-se embora, dizendo... Olha, senhor corvo, estou vendo o que vós o senhor tem. O que não tem é inteligência. Moral da história, desconfie de quem muito te elogia. Fim. E assim, acabou a nossa história de hoje, a nossa fábula. Se você precisar, volte à história, tá bom? Para ouvir novamente. Beijinhos e até uma próxima aula. Tchau. Tchau.